Sistema estático, ou sistema de formação estática do comportamento. Bem, por que nós denominamos sistema de formação estática do comportamento? Antes de falar sobre sistema estático de formação do comportamento, eu quero deixar bem frisado, antes de fazer essa explanação para vocês aí, que nós não tratamos o sistema como um método de aprendizado, mas sim uma forma de aplicarmos o aprendizado no trabalho do desenvolvimento com cães. E que toda essa forma dentro do sistema está literalmente embasada em dois conceitos científicos, Skinner e Ivan Pavlov, para que nós possamos buscar e produzirmos comportamentos que queremos por parte dos cães. Bem, enquanto eu falo para vocês, vocês vão estar vendo, vou estar mostrando para vocês aí a origem do trabalho que usamos com o banco, ou place board, e a origem dele. E como muitos treinadores aí, que eu não vou estar colocando para vocês aí, que vocês vão estar observando, como muitos treinadores aí, lá nos Estados Unidos, por exemplo, e em demais partes do mundo, utilizam o banco no trabalho da formação estática. Bem, lembrando que o banco, ou place board, não são ferramentas literalmente chamadas de target. elas têm uma função muito específica dentro da mente do desenvolvimento dos cães. Qual a grande vantagem desse sistema? Nós criamos uma grande referência na mente do cão, na utilização do banco, do place, de referência, e entre outras formas de referência, como cães de referências, e outras referências para construirmos, encadearmos, encadearmos respostas e criarmos cadeias de comportamentos para finalidades que buscamos. E aprendendo assim a manter elas. Bem, desta forma, nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar um repertório que vamos estar desenvolvendo e trabalhando dentro da cadeia de comportamento, como eu falei anteriormente. Então vamos construir uma cadeia de comportamento sólida, onde dentro da fase inicial vamos generalizar o aprendizado sem haver qualquer tipo de correção, porque é a fase inicial, é a fase onde nós ensinamos, onde não corrigimos. Então, de forma genericamente, em uma única linha de raciocínio, nós vamos estar transmitindo e construindo, obviamente, todos os exercícios para as finalidades que buscamos especificamente. Ou seja, uma construção sólida de uma base. Então, esse é o conceito principal ainda dentro da formação estática do comportamento. Bem, dentro desse sistema nós vamos trabalhar um processo que a gente denomina aí, e a gente chama de saciação e privação. Onde controlamos, não os comportamentos, mas sim o emocional do cão. Estabilizamos o emocional do cão, criando o equilíbrio entre cães agitados, cães teimosos, cães dominantes, e assim por diante. Bem, quando eu falo de privação, eu não me refiro ao cão estar preso. Por quê? Nós precisamos ter a mentalidade que em breve, dentro do processo de privar, em breve o cão estará livre daquela situação que ele está, ou privado daquilo que ele queria. Bem, aí sim nós estaremos saciando esse cão o suficientemente de acordo com a necessidade extintiva, seja ela pela sobrevivência ou seja ela pela interação. E vocês vão estar aprendendo esses itens importantes. Então, dentro dessa forma, criamos e direcionamos o que é privação para este cão ou para aquele cão dentro da necessidade que ele quer. E qual é o grau de saciação que iremos atuar para que possamos ter um cão o quê? Sempre motivado e equilibrado. Desta forma, desta forma, vamos construir, além de construir, discriminar e diferenciar os comportamentos, determinando eles, determinando e controlando eles através do processo de privar e saciar, vamos conseguir manter esse equilíbrio. Sabe por quê? Por alguns motivos que eu vou falar agora para vocês aí entenderem. Por exemplo, porque vamos trabalhar com dois tipos de cães. Os cães de trabalho e os cães de residência, os cães particulares, os cães pets. E aí o que entra é essa questão que nós precisamos colocar em xeque no trabalho de formação estática. Por exemplo, o cão de trabalho, ele precisa querer. Ele precisa. Senão nós não teremos resultado que buscamos com o cão de trabalho. Já o cão de companhia, o cão pet, ele quer naquele momento, mas não precisa. Por inúmeros fatores que estaremos falando para vocês lá no desenvolvimento com cães de residência. Desta forma, a forma o sistema de formação estática, vamos aprender a manipular cães porque iremos criar motivação através do trabalho de formação estática usando o banco e o banco, ou seja, o place board. E vamos aprender a controlar os cães através da privação e saciação. porque criaremos regras e restrições para tudo aquilo que buscamos dentro do processo. Então, a gente vai dividir o processo de que forma? Nós vamos dividir o processo em forma inicial, em forma intermediária e a forma final, ou seja, nunca vai acabar. A fase inicial é a mais difícil na formação dos cães. Por quê? Porque utilizamos o instinto para introduzir o aprendizado ao qual você vai estar aprendendo. E a função do banco, do place board, nós criamos uma referência como falei já lá no início, pois criamos uma condição de aprendizado. O controle do banco estático faz muita diferença, gente, muita diferença na formação dos cães. Por quê? Porque evitamos as correções dos cães por não estar no chão, não estar em movimento. E estaticamente, nós conseguimos a concentração do cão. Obviamente que temos em fases. E dentro das fases temos estágios como vamos ensinar para vocês aí. Então, desta forma, não quebramos os exercícios. Psicologicamente, o cão muda totalmente a sua condição emocional de descontrole, de agitado, de um cão dominante, por exemplo, um cão agressivo, para um cão pensante. Né? Estável e alegre, que é o que nós queremos buscar. Por quê? Porque no banco nós criamos conexão, porque o cão ele sabe que ele está livre, mas não sabe que está privado. E quando ele descobre que ele precisa sair dali, ele descobre que ele precisa de mim e de você. Então, desta forma, nós podemos explorar vários exercícios no cão. Por quê? Porque o banco, nós sabemos que temos o controle, com certeza, do cão. E assim você cria a motivação onde o cão precisa realmente de você. Essa é a lógica e a função e o conceito do sistema de formação estática do comportamento. Tanto no que eu pude explicar para vocês, no que vocês puderam observar nos vídeos, nas imagens que apareceram aí, de muitos treinadores que usam e trabalham dentro da formação estática do comportamento. do comportamento. E aí